Eu vou trazer agora um bastidor, saindo agora do Pedro, que vai continuar de olho no que acontece lá no Itamaraty, a gente traz uma outra repercussão também do Itamaraty, bastidor meu com a Débora Bergamasco, apuração conjunta aqui para vocês, sobre a situação do embaixador Frederico Meier, que continua no Brasil desde o final de fevereiro. Vamos lembrar, ele foi convocado para uma consulta pelo Itamaraty, num gesto de repreensão ao governo de Israel. Vocês devem lembrar que o Frederico Meier, que é o embaixador brasileiro em Israel, depois da fala do presidente Lula, foi chamado no Museu do Holocausto e foi ali colocado numa situação, na visão dos diplomatas brasileiros, de muito constrangimento, porque houve a fala do ministro das relações exteriores em hebraico, toda uma situação incomum para a diplomacia. O governo brasileiro não gostou nada e mandou trazer o Frederico Meier de volta ao Brasil. Ele está aqui já desde o final do mês passado. Eu apurei com a Débora, que ele não tem data para voltar, não tem previsão, mas já foi informado. Olha, você vem sem data para voltar, vai ficar por tempo indeterminado aqui no Brasil até que a gente faça uma avaliação interna de que a crise foi estancada. Isso está sendo trabalhado, sim, por bombeiros, por diplomatas dos dois países. Então, a diplomacia está conversando para tentar se ajustar sobre o assunto. Então, a gente vai fazer o assunto.